Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal AYED. Nesse vídeo vamos falar sobre modelo de contexto na engenharia de software. Então, nosso curso de engenharia de software é baseado no Summerville. Vamos falar agora sobre o contexto, como olhamos e entendemos o contexto, ok? Peço que acesse sempre essa sequência de vídeos pela playlist. A playlist está com uma ordenação perfeita, ok? Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o melhor do conteúdo para você. Coloque esse link aqui lá no seu grupo de WhatsApp da sua faculdade. Bom, estamos falando então ali de como modelar um sistema, de como gerar documentos com modelos para se compreender o sistema antes de qualquer desenvolvimento. Não partimos, não abrimos o eclipse e saímos programando. Não, criamos os modelos. Mas os modelos é natural que eles já vêm ali de um rico contexto textual, que você já construiu até então, baseado nos capítulos anteriores. Ok. Modelo de contexto, estágio inicial de uma especificação de um sistema. Você parte ali então do contexto, tá? Desse modelo, tá? Em um estágio inicial, essa especificação de sistema, você deve decidir os limites do sistema, ou seja, qual contexto, até onde vai o teu sistema. E um erro aqui pode ser fatal, tá? Eu tenho dois tipos de erro. Não sou capaz de ver até onde vai o meu sistema, o limite do meu sistema, acabando fazendo o quê? Com que o sistema não atenda todas as necessidades do meu usuário. Ou, quando você deixa os programadores fazerem o que querem, que isso é normal, eu sou programador, tá? Eles acabam criando funcionalidades que vão além desta fronteira. O cara começa a criar o quê? Funcionalidades. Funcionalidades que nunca serão, que nunca existirão, existem, mas nunca serão usadas, vamos colocar assim, tá? Existirão, mas nunca serão usadas pelo usuário, tá? Ou ele começa a criar um monte de funcionalidade que um ou outro utiliza, mas não tem um objetivo, um foco para o sistema. O cara não sabe pôr foco. Isso é normal. Quando você abre uma ferramenta de programação e sai fazendo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Lembre-se que eu sou um programador, né? Comecei há muitos anos atrás, né? Trabalhando assim, tá? Lá por volta de 2000, 1999, 98, eu pensava assim, né? 99, 2000, eu pensava assim. Então, tome muito cuidado para você não cair naquele problema que eu mesmo já caí. Os stakeholders, né, do sistema devem lhe ajudar a decidir quais são as funcionalidades, qual é a temática do seu sistema, qual é o escopo, aonde vai essa fronteira. Eles têm que ajudar você a localizar isso. Se eles também são indecisos, você vai errar. Tem que ser preciso. Tem que frisar nas reuniões até onde vai esse sistema, tá? E aí eu posso olhar para sistemas existentes na minha organização e como o meu vai, então, interagir e o meu não pode atropelar o contexto de outro. Exemplo, dois sistemas que fazem exatamente a mesma coisa. Ah, mas é que ambos precisam de dados bem semelhantes, né? Por exemplo, dados de pessoa. Mas, pelo amor de Deus, então integra os sistemas. Mas você não pode ter dois sistemas com um grupo de funcionalidades idêntico, né? Não, integra os sistemas. Você tem que compreender aonde você está implantando o seu sistema e como você vai integrar ele. Às vezes os sistemas existentes estão sendo substituídos pelo seu. Aí é até fácil, tá? Agora, se o sistema é novo, faça metáforas. Cara, IHC, cara. IHC, IHC. Tem que pôr na sua cabeça. IHC, tá ok? Não é porque eu tenho uma playlist aí, não. Olha o mexanzinho. É porque a IHC lhe ajuda a localizar isso, tá? Bom, é definido, então, uma fronteira. Que é até onde eu vou, tá? Onde, dentro desses limites, dessa fronteira, encontramos as necessidades dos usuários. Tá ali. Eu não vou fugir desse escopo. Eu tenho um objetivo muito fixo. Eu anoto esse objetivo. Cola no meu armário. Acordo. Vou escovar os dentes. Vejo esse objetivo. Não posso fugir disso. Não posso fazer funcionalidade que não será utilizada. Tá? E nem posso fazer funcionalidade, né? Já tem praticamente em um outro sistema essa funcionalidade. Eu tenho que obrigatoriamente integrar, tá? Tem que fazer um sistema de integração. Ah, mas o outro não permite. Bom, aí é um outro assunto. Programador não resolve. Vou falar uma coisa pra vocês que o livro não fala, tá? Livro nenhum vai falar. Programador não resolve problemas organizacionais. Ou seja, se o outro sistema não deixa integrar, Lá estão barreirando. Isso não é um problema seu. Isso é um problema do dono dessa empresa. Ele que vai lá e resolve. Se tiver que demite, demita. Não tem problema. Tá ok? Mas tem que ser assim. Bom, alguns casos isso é fácil de definir, tá? Mas outros é muito difícil. Eu não sei se é difícil assim, porque você sabe que eu sou dislexo, tá? Quando isso ocorre, é porque o stakeholder não possui um foco. Então, é natural que você tem que ajudar o teu usuário a ter esse foco. Você tem que definir muito bem esse foco e ajudar ele, tá? Então, por exemplo, um sistema que está sendo desenvolvido ali, que é o MHCPMS, ele tem outros sistemas que ele tem que interconectar. Ele não vai poder fazer funcionalidades de outros sistemas, porque já está feito. Já tem o domínio. Agora, se você virar para mim e falar, não, mas que o sistema, por exemplo, de admissão, ele atropela funcionalidades que deveriam estar nesse outro sistema. E isso é um problema organizacional. Demite-se. As pessoas que têm que se demitir, organiza, então, o foco dos sistemas. Tudo bem? Simplesmente assim. Manda embora. Não tem problema. Tá ok? Recurso humano dá para se trocar, tá? Tranquilo? Não pode haver barreiras, tá? Barreiras. Não pode existir. Cada sistema ali dentro de um contexto, dentro de um escopo, com suas funcionalidades ali dentro, e se interconectando e conversando. Entenderam? É assim que funciona esse negócio. Tá? Parece que eu fui meio rude, né? É que eu... Vê e mexe, eu passo por isso, tá? Então, eu já... Eu já entro com quatro pernas, assim, ó. Pá! Eu não tenho quatro pernas, mas na hora eu clico as outras mais duas e vou. Entendeu? Porque tem que ser assim. Bom... Sistemas no ambiente. Sabe por quê, cara? Programador parece que é um jogo de ego, cara. Parece que os caras têm um jogo de ego. Eu sou programador. Parece que é um jogo de ego. Não pode, não pode. Eu demorei anos para conseguir me livrar disso. Tá ok? Sistemas no ambiente. Então, esse ambiente pode possuir vários sistemas e nós temos que interligar. Problema. Que quando nós estamos trabalhando assim, nós não estamos conseguindo enxergar como esses sistemas estão se conversando. Tá ok? Então, quer dizer que o modelo de contexto não me mostra muito bem como eles estão se falando. Só que isso é muito importante, tá? Então, o modelo de contexto apresenta vários outros sistemas. Tá? No modelo daquele ali. Mas não mostra o tipo de relacionamento, como esse negócio está se comunicando. Aqui, né, temos, né, uma variedade de formas de conexão. Está escrito errado, tá? Ah, desde uma variedade de formas de conexão a inúmeros layouts de transmissão de arquivos. Na verdade, está escrito correto, tá? Então, eu não sei, cara. Olhando assim, eu não sei. Será que é JSON? Será que é REST? Será que... O que é isso aqui? É conexão por banco? São arquivos? Não sei. Não sei. Ah, é função? É ser web service? Eu não sei. Mas, pelo menos, eu estou enxergando no modelo de contexto os sistemas e eu posso discutir o escopo de cada sistema ou cada módulo do sistema, tá? Aí, eu adiciono um modelo de processos. Então, eu vou tentar compreender com o modelo de processo como que esse negócio se relaciona, tá? Eu posso adicionar, então, um modelo de processo que é uma forma, então, tá? De eu compreender a interação entre os elementos nesse ambiente. Como que eles se conversam, tá? Talvez eu compreendendo... Se estiver difícil de se dar um foco nisso aqui, se estiver difícil de dar um foco nisso aqui, se você adicionar os modelos de processo, você vai conseguir achar um foco melhor. Tudo bem? Então, os diagramas de atividade são destinados a isso, a mostrar essa atividade, esse fluxo, e aí, naturalmente, nós vamos começar a compreender o foco dos sistemas. Então, por exemplo, confirmar a decisão de interação. Eu posso informar o paciente, né? Dos direitos ou... Aqui é um sistema do livro, tá? Ou registrar uma decisão. Repare que para registrar uma decisão, eu preciso do HMHCPMS. Eu sou dislexo, gente. Aí vai para um gateway de decisão. Repare que eu consigo apontar ali, né? Aonde está sendo feita algumas funcionalidades, e eu consigo ver as atividades que serão executadas. E aí eu consigo compreender o quê? A ideia de comunicação entre os elementos. Porque certas atividades são feitas em certos serviços, e esse ecossistema de sistemas, ecossistema de sistemas, esse ecossistema de soluções, né? Vão, então, né? Estar organizados nesses vários diagramas de atividade. Vários. Vários. As funcionalidades vão lhe trazer esses diagramas. Então, cada funcionalidade... Ah, eu tenho uma funcionalidade que é cadastrar a pessoa, adivinha? Ah, eu tenho uma funcionalidade que é a pessoa logar, adivinha? Outro diagrama desse. Ah, eu tenho um que é, por exemplo, informar o paciente alguma coisa, adivinha? Vai ter que ter um diagrama desse. Cada funcionalidade vai ter, então, as atividades. Se as atividades estiverem difíceis de serem compreendidas na sua organização, você vai ter que utilizar um diagrama chamado análise hierárquica de tarefas. Análise hierárquica de tarefas. Você vai encontrar isso no material de interação no computador, tá? Aí você vai conseguir compreender a tarefa, tá? Pega o livro do David Bannon. David Bannon é um bom autor para isso, tá? Beleza. Então, montamos o contexto, montamos o contexto. Para as principais funcionalidades dos sistemas mais complexas, criamos os diagramas de atividade para tentar entender o processo. É isso. E agora nós vamos começar a montar os modelos de interação. Porque nós sabemos agora como que as funcionalidades vão acontecer, tá? Eu consigo ver as funcionalidades, ó. Eu sei que tem uma funcionalidade de encontrar local seguro, transferir, né? Transferir para a delegacia, para o hospital, né? Admitir no hospital. Eu sei que tem um informar assistência social. Eu sei que tem várias funcionalidades acontecendo ali. Aí eu sei a sequência que elas vão acontecer. Mas ainda ela não é técnica. Por exemplo, eu não sei, por exemplo, encontrar local seguro até transferir para a delegacia de polícia o que é passado ali. Se é um JSON, se é um documento, se é um... Eu não sei. Então, está na hora de começar a definir isso. Então, vamos lá. Modelos de interação. Todos os sistemas envolvem algum tipo de interação, tá? Essas interações nós temos que mapear. E saber o que passa nessas interações. Para isso, o modelo de interação do usuário é importante. Pois ajuda a identificar esses requisitos dos usuários não funcionais principalmente. E nós temos duas abordagens que se utilizam. Um primeiro modelo de caso de uso. Usado principalmente para modelar a interação entre um sistema... Desculpe, sistemas e o próprio sistema e atores. Porque o sistema pode interagir com outro sistema como se fosse um ator, tá? Então, eu tenho os atores, que são pessoas, tá? Mas eu também posso dizer que um ator é um outro sistema. Isso é normal, tá? Diagramas de sequência usados para modelar interações entre os componentes do sistema, tá? Embora os agentes externos também possam ser incluídos como objetos no diagrama de sequência. Então, eu posso ter um sistema no diagrama de sequência, sim, eu posso ter uma pessoa no diagrama de sequência, posso, tá? Eu posso definir pessoas inclusive por papel, não tem nenhum problema. Exemplo, administradores, alunos, papel, professor, papel, tá? Que são pessoas, são atores. Vamos lá. Agora, vamos aprender a associar esse negócio. Lembrando que o ML, eu vou fazer uma playlist gigantona de um ML. Porque o SummerView, ele não entra fundo nisso. Então, eu tenho que falar sobre o Rupply. Eu tenho que falar sobre todos os diagramas do ML em uma outra playlist, tá? Os modelos de caso de uso e diagrama de sequência apresentam, então, as interações em diferentes níveis, né, de detalhamento. E assim, podem ser utilizados juntos. Utilizamos esses dois modelos juntos. Então, modelo de contexto vai nos trazer os sistemas e o ambiente. O de processo vai nos trazer as atividades. O modelo de interação vai trazer o caso de uso e diagrama de sequência que vão me definir as interações do sistema. Essa é a sequência correta. Esta é a sequência correta. Inclusive, quando eu passar a playlist de um ML a limpo, eu vou colocar exatamente essa sequência, que é a correta. Como que é a modelagem de caso de uso? Cada caso de uso representa uma tarefa discreta. Uma tarefa que envolve a interação externa, a borda do sistema, o contexto, a fronteira, tudo bem? Em sua forma mais simples, um caso de uso é mostrado como uma elipse e com os atores com aquela figurinha de palito e cabeça, tá? Olha só. Vamos lá. Recepcionista do médico pode ser uma pessoa, pode ser um papel. Ele, então, aciona uma funcionalidade no sistema chamada transferir dados. Isso é um requisito funcional. Isso aí é um requisito funcional. Veja que o ator age sobre a funcionalidade diretamente. Requisito funcional. Ele tem concepção disso. Que ali dentro, provavelmente, tem um monte de requisitos não funcionais. Um monte. Que não está descrito ainda. E esse requisito funcional transferir dados, Então, leva esse alguma coisa para um outro sistema chamado sistema de registro de paciente. Olha que interessante. Ele não está me trazendo detalhes dos requisitos não funcionais e nem o que é transferido. Como eu documento os requisitos não funcionais? Através de uma, como eu posso dizer, chamamos isso aqui de um primeiro nível. Vamos colocar assim, o nível mais abstrato, mais superficial. Eu posso ir além desse desenho. Eu posso começar a colocar os requisitos não funcionais aqui dentro também, como algo include ou um exclude. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Daqui a pouco eu vou demonstrar um exemplo real de um sistema que foi feito um protótipo. Então, eu posso mostrar porque foi um protótipo apresentado por problemas. Não é problemas, né? No contexto da minha organização não foi utilizado. Então, não está errado, mas apenas não foi utilizado. Sem nenhum problema. É comum as organizações criarem propostas de projetos que são avaliados, então, pelos gestores, que podem seguir ou não. Conforme já dito para vocês, tá? Eu tenho uma avaliação se eu sigo ou não com o projeto. Se foi definido que não se siga o projeto, é natural, então, que não se gastou dinheiro com o desenvolvimento. Isso é importante. Eu costumo lançar por ano três propostas para a minha empresa. Se ela vai aceitar ou não, não tem problema. Para mim não tem problema. O que importa é que eu vou colocando propostas e a minha organização pode querer seguir ou não. e, naturalmente, podemos agregar ou não mais soluções e serviços na minha organização. Eu não ligo também se não for aceito. O que importa é que foi apreciado. Por ser apreciado é importante. Caso de uso. Diagramas de caso de uso, então, dão uma visão simples. Olha só, isso é simples, tá? É necessário fornecer mais detalhes. Lógico. Você pode pôr textos, você pode pôr quadros, você pode associar diagramas com diagramas. Olha só. Um sistema cliente, ele atua sobre uma funcionalidade chamada obter token de acesso. Ele atua sobre aquela funcionalidade que valida internamente tem um requisito não funcional de validar se o usuário e senha está ativo, se está correto. Para isso, ele aciona outras funcionalidades internas que o usuário não tem noção que acontece. Busca dados e persiste dados, então, num Redis Database. Então, ele está mostrando que superficialmente como que funciona, desculpa, como está ligado às funcionalidades. Mas veja, eu não estou demonstrando o que é passado com um argumento, ok? Então, eu separei um trecho aqui para os senhores, tá? Eu separei um trecho aqui para os senhores, tá? Lógico que eu posso editar, vocês não. Tinha um requisito desse, né? Então, veja que eu adicionei mais detalhes em quadros para ter um formato, para ter uma organização, tá? Adicionei em quadros. Repare que eu coloquei os requisitos não funcionais também em quadros, eu defini quem são os atores em parte. Isso aqui é uma visão comum, né? Dos programadores, né? E isso aqui é comum também você calcular o tempo de desfazer isso. Por exemplo, como que eu dou preço em sistema? Eu faço o requisito funcional e os não funcionais em UML, tá? Diagrama de sequência, caso de uso. Aí eu, por conhecer isso, eu aponto a quantidade de horas por esta complexidade. E aí, pelo ponto de função, tá? Isso é chamado ponto de função. Vezes o meu número de horas, ou desculpa, meu ponto de função, que traz o número de horas, vezes o meu valor hora, eu consigo saber. Então, olha só. Quando o programador é meia boca, ele não define muito bem os não funcionais e os includes, os excludes. No caso de uso, não faz o quadro adequado com as regras aqui de negócio. E aí, simplesmente, ele dá um preço. Só que quando o cliente começa a pressionar ele, que ele começa a entregar requisitos funcionais, e o cliente começa a pressionar ele, ele fala assim, ó, não tá funcionando como queríamos. Aí você fala, não, mas eu fiz como, ó, eu fiz a funcionalidade. Ele falou, eu não quis essa funcionalidade assim, eu quero de outra forma. E aí, pra você não perder o cliente, você acaba fazendo os requisitos não funcionais. E aí você cobrou X e trabalhou 2X. Você errou. Você errou. É aquilo que eu falo. Faltar um requisito funcional, o cliente falhou, porque ele não percebeu. Ele leu o documento e não percebeu. Agora, falhar nos não funcionais, o cliente percebeu. Tava lá na cabeça dele. Você que não percebeu, programador, engenheiro, arquiteto, o problema é teu. O custo é seu. Entenderam? Legal. Eu costumo colocar restrições também. Restrições, né? E aí eu ponho a descrição do caso de uso. Eu numero ele, né? Coloco o C, bonitinho. Repare que eu ponho a descrição textual do diagrama de caso de uso. Eu vou colocar mais pra frente. Mais pra frente tem mais coisa. Mas, por enquanto, na apresentação do Subview, eu estou nesse ponto. Tá? Muito bem descrito. Beleza. Faço caso de uso de todas as funcionalidades. Por exemplo, será que se fosse trivial demais só esse quadro com essa descrição e essas restrições já seria válido? Sim. Pra grande parte do sistema, pra grande parte do sistema, o quadro descrito, os requisitos não funcionais e as observações de restrição já garantem. Mas, há pontos específicos do seu sistema que são complexos demais. Tá? Opa, peraí. Então, quer dizer que eu não faça o ML de tudo? Não. Não. Só do que é complexo. Se você teve dificuldade pra aprender aquela funcionalidade do teu cliente, isso é complexo, tá? Tranquilo? Beleza. Os diagramas, então, de sequência em um ML são usados principalmente para modelar as interações, tá? Entre os atores. Por quê? Vamos voltar aqui. Não é encebação, não. É a forma correta. Se eu quisesse atropelar, atropelava. Aqui eu encontro os sistemas e o escopo de cada sistema, mas eu não sei como eles se interagem. Eu não conheço as atividades das pessoas ali. Aí eu coloco como as atividades acontecem e nos sistemas que acontecem. Legal. Agora eu sei como eles estão, os sistemas, os módulos estão se interagindo. Legal. Só que dentro desses sistemas e desses módulos, eu tenho as funcionalidades que eu posso fazer assim e descrever onde estão, tá? Vou ter até um documento mais complexo. Agora eu tenho que compreender como que essas funções trocam dados. Que tipo de dado? É um JSON? É um byte? É um bit? É o quê? Eu não sei. Eu não sei. Tá? Então, agora vamos para o diagrama de sequência. Porque agora nós vamos entender como que a interação vai acontecer. O que se troca de dados entre as chamadas? E aqui eu começo a compreender o quê? O que é um objeto? Para que serve a compreensão do que é um objeto no meu sistema? Você não faz diagrama de classe sem compreender o objeto. Você não faz objeto sem compreender diagrama de sequência. Você não faz um diagrama de sequência sem compreender o caso de uso. Você não faz o caso de uso sem não compreender o diagrama de atividade. E você não faz o diagrama de atividade sem não compreender o quê? O contexto do seu sistema. Por quê? Você aprendeu a fazer o diagrama de classe direto? Aí você vai olhar para o teu banco de dados, o teu RP, o seu diagrama de entidade e relacionamento, casa como uma luva para o seu diagrama de classe, né? Tá errado. Já fez errado. Tá? Desculpa, já fez errado. Aprendeu errado. Tinha que ensinar errado. Para se ter o diagrama de classe, futuro, tá no futuro, a partir desse ponto. Tem que ter um diagrama de objetos, tá no futuro. E para isso eu preciso do diagrama de sequência que é esse presente. E do passado, conforme eu falei, caso de uso. Veja o ponto em que eu estou na minha linha do tempo de modelagem. Professor, eu tenho que fazer todos os casos de uso, depois todos... Não. Se você quiser, você pode fazer um caso de uso, associar com o diagrama de sequência e já tentar compreender os objetos. Para aí. Entendeu? Para aí. Aí você volta, faz um diagrama de caso de uso, um outro de caso de uso, os diagramas de sequência e tenta entender o objeto. Tá? Toda hora você vai ficar alterando esse objeto, porque toda hora você faz um caso de uso, toda hora um diagrama de sequência, toda hora o seu diagrama de sequência mostra uma funcionalidade que você não sabia que existia. Então, você vai ficar editando o teu objeto ali. Quando você tiver definido o diagrama de... Todos os diagramas de caso de uso importantes, todos os diagramas de sequência importantes, aí teu objeto já vai estar muito bem construído na sua concepção, aí você faz o diagrama de classe. Aí sabe qual é a sua assertividade? 100%. Tá? Então, os objetos e atores envolvidos estão listados na parte superior desse diagrama de sequência. Olha só. Você compreende os objetos. Cuidado que, geralmente, usuários são objetos no seu sistema, porque, geralmente, tem uma classe lá, é user, professor, uma classe aluno. Tá? A linha tracejada vertical, é o tempo de vida. Inclusive, você consegue compreender quanto tempo um objeto fica na memória do início ao fim da execução de uma atividade. Você consegue até mensurar. Isso fica um ótimo TCC, tá? Mensurar o tempo de vida em memória. As interações entre os objetos são indicadas por linhas. Então, vamos ter linhas na horizontal indicando isso. Retângulo é o tempo de vida, naturalmente. e vamos ler de cima para baixo. Então, olha só o diagrama como é que é. Coloca aqui a imagem. Olha só. Preste bem atenção. Isso aqui é um usuário que pode ser um objeto. Isso aqui pode ser um objeto. Pode ser um objeto e pode ser um objeto. Pode ser. Não está definido ainda nada. Tá? Mas eu tenho alguma coisa chamada paciente, infopaciente. Eu tenho alguma coisa chamada eu sou dislexo. M, H, C, P, M, S, D, B que pode ser um helper de conexão com o banco. E eu posso ter uma classe de autorização. Ou seja, eu posso ter um objeto de autorização dentro do sistema. Eu não sei ainda. Mas eu consigo ver o seguinte. Que este objeto chamado médico, que pode ser uma classe no futuro, eu não sei ainda, ele vai mandar... Preste atenção. Deixa eu reduzir aqui. ele vai mandar um paciente ID, provavelmente, está na documentação do livro, para uma classe. Está aparecendo um objeto aqui. Todo objeto vai ser proveniente de classe, é uma instância da classe. Então, está aqui. Este objeto começa a sua vida aqui neste ponto. Este aqui é o tempo de vida do objeto na memória. até aqui. Tempo de vida do objeto na memória e naturalmente dá para se medir isso. Então, quer dizer que tem dentro do objeto infopaciente, tem um método público ou protecta, depende da visibilidade, chamado verinfo, que recebe como parâmetro o paciente ID. Fecha parênteses. Ou seja, eu consigo ver um método. Eu estou vendo um método do objeto aqui. Só que dentro do processamento desse verinfo, do objeto infopaciente, em algum momento, ele invoca um método chamado relatório, que passa info, o paciente ID e o usuário ID, que é o médico. Então, isso, essa funcionalidade está dentro de um objeto chamado alguma coisa traço DB, que é instanciado nesse ponto e vai consumir a memória até este ponto. Legal. Então, ele passa esses parâmetros e tem um método chamado relatório dentro desse objeto. E o meu objeto de autorização, então, vai ter uma classe de autorização, ele é instanciado nesse ponto, aqui, e tem um método chamado autorizar dentro desse cara aqui, dentro desse cara aqui, que recebe o info e o ID. Então, eu consigo ver o método que tem lá dentro. Olha que interessante. E eu consigo ver a resposta de autorização. E aí, eu tenho um alternativo que chamamos isso aqui de alternativo. Se a autorização é ok ou se a autorização é uma falha. Se for ok, ou seja, se deu tudo certo na autorização, ele vai rodar este trecho aqui. Se deu falha na autorização, não teve autorização, ele vai rodar isso aqui. Veja que eu consigo ver até os desvios de fluxo condicional, ou seja, o if o if do código. Tá ok? Então, eu consigo compreender como que esses caras vão se comunicar. Então, o tempo de vida é daqui e aqui. Ó, tá? Ó o tempo de vida aqui desse cara. O tempo de vida é isso aqui. Né? Mas, né? Ai, desculpa, colega, eu errei. O tempo de vida é daqui e aqui. Eu tô no embalo. Isso aqui é o tempo que vai até fora, que eu tracei já do tempo de vida esse quadradinho aqui, ó. Opa, desculpa aí, colega. É que eu tô no automático aqui. Eu já ministrei muitas horas hoje de aula, preparei muito conteúdo hoje, então, fui no automático aqui. Desculpa. Pegaram o exemplo do livro? Legal, né? Esse exemplo do livro aqui, ele é legal. Então, aqui, ele mostra o exemplo com mais detalhes posterior à autenticação. Ele pode muito bem fazer isso aqui, login, aí ele tem um caso de uso login, já descrito em algum lugar, ele simplesmente simplificou. Então, você não faz um diagrama de sequência do sistema inteiro, você faz aos pedaços. Pra fazer a funcionalidade, atualizar info, requer login. Então, ele subentende-se ali em cima que o cara faz o login e retorna ok e aí ele prossegue. Entendeu? Você pode simplificar. E aí, naturalmente, você tem um outro diagrama de sequência anterior a este chamado login. Entendeu? Você pode fazer assim. Isso simplifica. Simplifica. Cara, você não pode fazer um diagrama de sequência do sistema inteiro. É aos pedaços, aos pedaços. Vamos ver um aqui real, feito em um sistema real. Então, por exemplo, autenticar. Autenticar, ele manda um número e um password. Então, ele faz ali uma validação, ele gera uma token. E aí, nós temos, se o validar é nu, eu tenho um procedimento ali dentro. Tá? Entre os sistemas. Caso, né, não seja nu, então, eu tenho lá se a resposta do valor é true, ou seja, existe. Então, ele carrega a pessoa. Repara que eu coloquei um JSON de retorno. Vocês viram? JSON, né? Chaves, pessoa, fecha chaves. E tem a definição de dados em algum lugar do que é pessoa. Tá na documentação. Tá? Então, não tem como errar. Porque eu mostro o que se manda na funcionalidade entre os objetos e eu mando o que retorna também. Viram? Cara, isso aqui é um ajuste bacana. E como fica o documento, então, com o diagrama de caso de uso e o diagrama de sequência colocado? Aqui eu coloco o quadro com as funcionalidades, as restrições de negócio, muito importante. Então, você vai ter que reprogramar aí, você vai ter que reprogramar de graça. É difícil. Você já está cansado de fazer. Olha como é que fica. Aí você põe o diagrama de sequência. Aí você explica o diagrama de sequência para o ser humano. Tá? E aí continua. Eu coloquei só um trechinho para não vazar o documento todo. Tá ok? Tranquilo? Então, isso aqui é o exemplo para vocês. De um ponto. E aí, adivinha? Vem outro requisito funcional. Né? O RF2. Até está aqui, ó. Está até aqui. Já existe lá um documento oficial o RF2, né? Está lá. Tem a descrição. Caso de uso. Diagrama de sequência e explicação textual. Tá? Tranquilo? É assim que se faz, garoto. É assim que se faz e não se erra. Tá? Tranquilo? Detalhe. O cara que acredita que o diagrama de classe, ele simplesmente, ele é parido, assim, pufti. O cara está indo muito errado, cara. Ele vai se dar muito mal. Próxima aula, eu falo sobre modelos estruturais, mas siga a playlist, tá? Siga a playlist. Siga a playlist. Modelo estrutural, próxima aula, a playlist está na sequência exata.